Mané! Ô Mané! Mané tá dormindo nessas horas ainda Eu vou lá na luz, vou saber O que ele tá fazendo que se levantou Já tá de manhãzinha, eu vou chamar ele Vixe, Maria! Tá dormindo ainda e a coragem Nem as botas tirou Mané! Ô Mané! Mané! Ô Mané! Já tá tarde Mané! Ai meu Deus! O que é do céu? Você acorda, já tá de manhã Mané! Se eu tirei a sina, você joga a sina no mato Mané! Isso é uma preguiça no medão não é? Do céu! Se vire pra eu ver sua cara Ai Mané! Não tá bem não Mané? Meu Deus! Você tá de costa! Ah meu Deus! Levanta! O que é do céu que você quer? Do céu que é? Eu não falei! Pra você se levantar pra você jogar a sina no mato Já tá de manhã Mané! Aí é preguiça! Tu viu até de bota! Minha bota tirou! Por que você não tirou? Eu? Eu tenho o que fazer! Onde tem a cinza? A cinza? A cinza? Vamos que eu vou lhe entregar! É pra botar onde essa cinza? Pra botar lá no mato! E a cinza do fogão você bota no mato? É pra você botar! Pra prender! Vai! Arapingo! Não vai não véi! Cadê? Cadê? O que? A cinza! Olha aqui Mané! Vou jogar no mato! Viu? Já tem feijão cozinhado? Você, maminha, eu tirei a cinza do fogo agora! Tem como é cozinhar nessas horas? Tem Mané! Você vai ver! Feijão cozinhado nessas horas! Você não acha que você vai matar esse velho de trabalhar não, hein? Mata nada! Um rojão desse! Que conversa! Ah, pois eu vou deixar a cinza lá! Vai! E já já eu venho de novo, viu? Tá bom, mas vai deixar a cinza lá onde eu tô mandando, viu? Eu venho logo, né? Pra vim logo ou não? Vem a já já! Viu? Jogou lá, jogou, vem aqui embora! Vamos deixar o chapéu aqui! Se não quiser apanhar, vem a já já! Desgapa! Vai pedir pra lá, velho! Ah, Jurema! Bom dia, pai! De onde você vem uma hora dessa? Hein, Jurema? É em Thalita! Da casa do vizinho! Uma hora dessa, menina! Vocês não tem o que fazer não, menina! Uma hora dessa, amanhece o dia na casa dos outros, menina! Ah, pai! Eu fui mãe desse que podia e eu fui! É! Sua mãe é outra! Sua mãe é outra! Sua mãe é outra! Sua mãe só leva o tempo e fala adeus! Tô nas casas e em Danil com aquela rabichola e onde ela chega em vez de ela agradecer a Deus pelo marido que tem, fica, é me desconjurando! Você, você já me fez raiva falar naquela véia! Oi, oi! Eu tô com raiva dela e tem razão pelo que ela faz com eu! E você, foi pra casa dos vizinhos por quê, hein? Vamos tomar um cafezinho! Quem foi que mandou você ir? Foi com ele mesmo! Mãe! Mãe disse que não podia ir e eu não pedi ao senhor não! Eu sei que é aquela véia mesmo! Mas eu conversei com ela nesse instante, conversei com ela nesse instante e dei duro nela! Ela agora só vai fazer o que eu quero! Sim! E você, Thalita! E você também, Jureminha! Você agora, de hoje em diante, você, pra ir pra casa do vizinho, você tem que pedir a eu, a seu pai, você do mesmo jeito, viu? Só que faltava! E Filó, você viu o Filó hoje? Tá andando pelo mundo! Olha, olha aí, olha aí! Quem mandou? Ah, ela pediu a mãe e a mãe deixou! É, sua mãe não liga com nada não! E eu vi falar que ela tá com namoro com o doutor de novo, viu? Vou botar o seito pra posturar, viu? Não sabia não! Aquela velha só dá o mais conceito! Aquela velha da perna fina, viu? Olha, de hoje em diante, ela vai saber com quanto pau faz uma cangaia, viu? Ela já amanheceu me fazendo raiva! Ela só quer me ver sofrendo, mas eu já abri o dói dela, viu? Pai, o senhor amanheceu muito estressado hoje! Que estressado? Ah, escuta! O senhor vai pra onde com essa cinza aí? Esse prato de cinza foi ela! Sua mãe que tirou do fogão e mandou eu jogar no mato, minha filha! Olha, é você! Você tem que me respeitar! Você e ela, vocês vão fazer só o que eu quero! Que eu sou um velho e já tô cansado, mulher! Ah, escuta! E como é que o senhor quer que nós vivas desse jeito aí? O que o senhor quer que nós faça? Fazendo tudo que eu quero! Fazendo tudo que é certo! Andar na linha que nem seu mano não anda, viu? Você sabe que eu já tô velho, já tô com quase 60 anos! Já tô cansado, viu? Ah, pois, senta aí, Paiinha! O senhor me diz o que o senhor quer que nós façamos mais! Porque eu faço tudo que o senhor quiser! Eu faço tudo que o senhor quiser! Pois, pois, tá bom, minha filha! Você, você, eu vou explicar! Eu vou me sentar que eu tô cansado! E vou me sentar pra eu dizer a você, viu? Vai, sete, sete, sete! Eita! Eita! Vai que pra lá, bicha ruim! Como é que você faz isso com um pai bom que nem seu mano? Olha a criação de hoje como é! Olha, olha! Eu vou lá e não tava é com o Luca de novo! Vou lá! Vou! Vou! Meu Deus, que eu me espanto aqui! Não tem quem me pegue! Menina, onde é que o Mané tá? Faz tempo que eu mandei jogar uma cinza no mato! E ele não chegou ainda, meu Deus! Eu vou lá! Sabe onde é que ele tá! Vou procurar ele! Que foi isso, Mané? Eu mandei você jogar a cinza no mato! Jogou foi na cara, foi? Você ainda pergunta, velho! Ainda, hein? Você ainda pergunta! Você combinada com aquelas duas sujeitas, viu? Elas fizeram isso com eu, viu? Mandou me sentar em cima de um bardo, a Jurema mandou me sentar e a mesma Jurema que mandou me sentar no bardo, chutou o bardo e eu caí no chão, viu? Vê a Coruca! Vê a Coruca! Vê a Vinha! Mas tá bonito! Desse jeito mesmo! Branco! Desse jeito! A cara cheia de pó! Cheia de cinza! Mas eu ainda sou mais bonito do que eu sei! Sou mais bonito do que eu sei, Vê a Coruca! Eu sou! Eu sou mais bonito do que eu sei! Por que você é mais bonito do que eu? Diga aí! Porque eu sou mais bonito do que eu sei! Muito mais! Vamos apostar? Vamos ver! Vamos ver quem que ganha! Vamos ver quem que ganha! Quem vai dizer é o povo! É verdade! Quem vai dizer é o povo! Quem vai dizer é o povo, viu? Tem os comentários quem vai dizer, né? Não é eu dizendo que sou bonito, nem você dizendo que é bonito não o povo! É quem diz! Pois é! Vai ver! Vamos ver, Vê! Vamos ver quem vai ganhar! Se é eu ou você! Mas ficou bonito ele! Pinto! Agora ficou um velho bonito, viu? Coisa bem pregada que Jurema fez! Gostei! Viu, Jurema! Ficou bom! Coisa boa! É novo! E aí galerinha de todo o Brasil! Eu, Thalita e Lorena! Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal! Os bastidores do Moriço da Serraria! Pedir a você que não se inscreveu, que se inscreva, deixa o like e o comentário no vídeo de hoje! Quero agradecer a toda a galera de todo o Brasil que a gente já está chegando aos 200 mil inscritos! Muito obrigada! Isso é uma conquista não só nossa, mas de vocês também! Muito obrigada! De coração! É mesmo! A nossa próxima meta é chegar a 200 mil inscritos! Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos desde o começo, que nos acompanham nos três canais! Nosso muito obrigado! E compartilhe com os amigos para conhecer o nosso canal e se inscrever também! E nosso muito obrigado! De coração! De coração!